Música E aí galera que acompanha o canal Truque Force Um caminhoneiro veio através desse vídeo fazer um alerta a toda a população Segundo ele, um container frigorífico estaria sendo descarregado por ele em um hospital regional Para provavelmente receber corpos das vítimas do coronavírus Não sabemos se essa informação é verdadeira Porém temos que tentar ao máximo seguir as recomendações dos órgãos de saúde Para que tudo isso acabe o mais rápido possível Canal Truque Force, o canal dos comuns Oi rapaziada, então a gente está aqui no hospital regional A gente veio trazer um container frigorífico de 12 metros As pessoas não acreditam como é que está essa porra dessa epidemia aí Que está matando em geral O nego fica de sacanagem achando que é mentira O nego fica achando que é caô É um monte de nego aglomerado pegando essa porra dessa doença Está vendo aí, ó A gente não está trazendo o container de 12 metros para fazer geladinho aqui no hospital, né Deve ser para quê? Deve ser para guardar o quê aqui? Geladinho? Vamos se conscientizar aí galera, vamos se conscientizar aí Se prevenir para essa parada passar rápido aí E ficar todo mundo de boa Senão o final vai ser aqui dentro aqui, ó Geladinho, geladinho Vamos junto aí todo mundo aí E 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 aí